Como deve prosseguir o caderno 3 selecionado pela modalidade do FIES após complementar a síndrome do FIES seleção? Após documentar a complementação da inscrição do FIES seleção, o caderno tem que aparecer a CPSA para a validade do seu racismo até 5 dias, o caderno tem que aparecer imediatamente e subsequente a complementação da inscrição da modalidade do FIES e comparecer a um agente financeiro até 10 dias, a desatabilidade de cirurgia muito indiretamente no segredo de validação da inscrição do FIES, CPSA, com a documentação exigida especificamente as matrizes vigentes para fins de completação, uma vez aprovada pelo agente financeiro e formalizar a complicação de financiamento.